Olá meus irmãos Calom, hoje estou aqui falando um pouco para vocês da mensagem de Deus, eu sou um Calom aqui do estado do Ceará, sou servo de Deus e quero falar para todos os Calom sobre a mensagem de Deus para todos os Calom, que Deus é maravilhoso e acima soelho do Vê Barom, que é um do Vê Lachon, e hoje eu estou gravando aqui um louvor para vocês ouvirem, meus queridos, que fala da mensagem de Deus para todos os ciganos. Eu sou um cigano convertido e eu quero salvar todos os ciganos, quero mostrar a palavra de Deus, que Deus conserve, salve todos eles. Então eu vou fazer esse louvorzinho para deixar essa mensagem para ir para os irmãos ouvirem. Pra Saron Calom Que esse mansoelho do Vê Barom Que esse Malachon Que o Vê Barom 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 Foi pirinhou pelo dron A bestiou e que te caou Dixudado com calon Piou do vei baron Que diou xabondou Pra virinhar pelos calons Ali cada o que se machurrou Que diou xabondou Pra virinhar pelos calons Piou do vei baron Que diou xabondou Pra virinhar pelos calons Ali cada o que se machurrou Que diou xabondou Pra virinhar pelos calons Meus irmãos essa mensagem É pra todos vocês meus queridos Que Jesus abençoe a vida de vocês todos aí Música 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 Música